Vai ser sepultado nesta quinta-feira o corpo de um caminhoneiro da cidade de São João do Manhoaçu que perdeu a vida depois de um acidente. Aí ó, imagem do acidente aí ó. O caso foi registrado na BR-040, isso é em Petrópolis, né, no estado do Rio de Janeiro. Deixa eu chamar o Miguel aqui pra contar esse caso pra gente aqui. Ô Miguel, que tristeza, a gente tá vendo imagem ali, momento do socorro, né, da tentativa de apagar o incêndio, mas você vai contar, infelizmente, vamos falar da morte, né, do caminhoneiro. Boa tarde pra você. Enico, boa tarde pra você, boa tarde a todos. Uma tragédia mesmo, viu? Este acidente foi na última segunda-feira e de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, foi na altura do quilômetro 81 da BR-040 em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. De acordo com a APRF, o Jean Carlos Tornelas, que não teve a idade divulgada, perdeu o controle direcional do veículo, que saiu da pista e tombou. Após o tombamento, a carreta pegou fogo. Por causa do acidente, o trânsito funcionou em meia pista e formou um congestionamento de pelo menos 4 quilômetros. Além da APRF, equipes do Corpo de Bombeiros e o Departamento Médico da empresa que administra a rodovia atuaram nesta ocorrência. Ainda segundo a Polícia Rodoviária Federal, o acidente foi causado após o veículo apresentar um problema mecânico. Depois de todos os trabalhos, de algumas horas de trabalho, a pista foi liberada totalmente. O Jean Carlos é da cidade de São João do Manhoaçu, na zona da Mata Mineira. O velório acontece em uma igreja evangélica e a informação que recebemos agora há pouco é que o sepultamento está previsto para as 4 da tarde de hoje. E claro, a gente lamenta e expressa os sentimentos aos familiares e amigos do caminhoneiro Jean Carlos Tornelas. Obrigado, viu, Miguel. A gente também externa os nossos sentimentos aí, juntamente com a sua fala, todos os familiares, amigos e colegas também de trabalho, né? Porque é triste, né, Lamonê? Igual seu tio. Seu tio está trabalhando onde, Lamonê? É. É, quer dizer, transporta... Aí o colega passa a ver aquele caminhão deitado ali, naquela circunstância, é muito triste, muito triste. E aí E aí